Uau! Aqui é Gislene Esquieda e eu tenho um convite pra você. Pra você que gostaria de aprender a lidar com a sua ansiedade, com a sua angústia, com a sua tristeza. Pra você que quer e precisa melhorar a sua autoestima e melhorar os seus relacionamentos. No dia 19 de setembro, às 20h30, horário de Brasília, eu farei uma palestra 100% online e 100% gratuita. Onde eu vou compartilhar com você um método pra você lidar com as suas emoções. Pra você lidar com os seus sentimentos tóxicos e melhorar o seu relacionamento com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Todo esse método é pra te ajudar a parar de se auto-sabotar e trazer à tona a sua melhor versão. Então, clique no link que está aqui em algum lugar na descrição desse post e faça agora mesmo a sua inscrição. Do mais, um beijo e eu te vejo no dia 19 de setembro, às 20h30. Até lá! Tchau!